Queria ter asas pra voar Voar bem alto sem parar Talvez passaria minha dor Queria ter asas pra voar Voar bem alto sem parar Talvez passaria minha dor Mas estou ferido nessa guerra Me disseram que eu não vou chegar Que a minha alma não irá Ao céu chegar É grande o vazio em que eu estou A todo momento a minha dor Me faz imaginar que é a última canção Que eu vou cantar Mas hoje eu imploro, meu Senhor Atende agora o meu clamor Eu quero voar mesmo ferido Eu sei que posso chegar A minha condição não pode me deter A minha dor não pode me parar Tu arrancou o Lázaro da sepultura Quem é essa dor pra me matar? Eu quero confiar que eu vou chegar Preciso de um sinal Vem me abraçar Senhor Meu filho, eu te ouvi Vou te responder Eu te criei Foi pra vencer Tuas asas feridas vou curar Até sobre oceano você pode voar A tua dor foi eu quem coloquei Somente pra te estruturar Eu sou o teu rei Chegou o tempo de você sorrir e cantar Então se alegra A tua alma vai chegar Vai viver comigo aqui Aonde tudo é de ouro Gabriel e os querubis tá aqui O anjo e o arcanjo Miguel Te esperam pra cantar no céu Pode acreditar que o tempo de cantar chegou Canta, irmã Canta, mocidade Porque Deus chegou Nessa oração Eu vejo um cavalo branco galopando Um anjo com a espada lutando E Deus falou pra mim Que vim pra esta oração Então toca Toca agora em comunhão O céu já está aberto pra te visitar Uma chave dourada Eu mando na justiça Eu mando na terra, irmão Eu calo o inferno Pra ouvir tua canção Quem tem um glória Quem tem um glória Quem tem um fogo Que vai queimar O inimigo E a tribo Dos medianitas Vem na comunhão Vem na comunhão Vem na comunhão Porque Deus chegou Nessa oração Nessa oração Ele leu as crônicas E me contou Falou pra mim Que o seu tempo Agora chegou É porta aberta O inimigo Vai se calar Eu vou marchando É minha glória Vai te visitar Quem acredita Nesta casa Deus irá passar A mocidade Que tá aqui Deus vai abençoar É tempo de cantar É tempo de cantar Oh Deus está vindo Pra te libertar Se tu crer Hoje é o dia De Deus te exaltar Mas vai O tesouro Que o ladrão não rouba Hoje eu vou cessar A tua prova De madrugada Eu vim Você me perguntar Meu Deus Quando é Que eu irei cantar Quantas promessas Tu me fez E nada aconteceu Espere um pouco Eu não minto Eu sou o teu Deus Eu vou Eu vou Eu vou chegar E quando eu chegar O inferno vai fechar Eu mostrarei Pra terra E todas as nações Que eu sou contigo Eu sou contigo Vem na comunhão Vem na comunhão Porque Deus chegou Porque Deus chegou Nessa oração Vem na comunhão Vem na comunhão Vem na comunhão Veja Fim Tênio